Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os Verdes propuseram o agendamento da revisão à Lei de Bases do Ambiente para hoje, de modo a podermos iniciar uma alteração de fundo à Lei de Bases do Ambiente que vigora desde 1987. Foi uma lei extraordinariamente importante à época, como forma de valorização de objetivos ambientais e da sua introdução no pensamento e nas definições políticas, mas está hoje nitidamente desatualizada. Por várias razões, eu vou talvez salientar aqui duas. Desatualizada quer porque se colocam hoje novos desafios ambientais não contemplados na Lei de Bases do Ambiente, quer porque foram sendo desenvolvidas políticas pelos sucessivos governos que, em vez de valorizarem e consolidarem componentes ambientais, aquilo que fizeram foi, justamente o inverso, fomentar mais problemas ambientais. Alguns novos desafios que hoje se colocam, não contemplados na Lei de Bases do Ambiente, são, na perspectiva dos Verdes, a matéria das alterações climáticas, por exemplo. Não há uma única referência nesta lei à matéria das alterações climáticas, quer na sua componente de combate, quer na sua componente de adaptação. Não fala também a Lei de Bases do Ambiente sobre um princípio estruturante hoje das políticas ambientais como o princípio da precaução. Não fala a Lei de Bases do Ambiente sobre um foco de poluição importante nos dias que correm, que é, independentemente da nossa posição sobre os transgénicos, a questão real do risco de contaminação ambiental por OGM. Exemplos, por outro lado, de políticas erradas que têm fomentado maiores problemas ambientais. Nesta matéria, os Verdes gostariam de salientar a questão das assimetrias regionais. E é importante que a Lei de Bases do Ambiente tenha em conta aquela que é talvez uma das maiores problemáticas ambientais do país, que é justamente esta grande diferenciação entre o litoral e o interior do país. Daí o facto dos Verdes formarem um capítulo nesta Lei de Bases sobre zonas vulneráveis, onde incluímos o mundo rural, porque consideramos que, de facto, os riscos de desertificação hoje são enormes. O abandono do mundo rural tem sido gradual, intenso, por outro lado, e isso repercute-se aos mais diversos níveis, não só ao nível do sol, mas até no flagelo dos fogos florestais, com todas as consequências daí decorrentes. Por outro lado, integramos também nas zonas vulneráveis a questão do litoral, que é hoje objeto de grande concentração humana, de grande concentração de atividade, e por outro lado, então, de grande pressão, de grande erosão, e, nesse sentido, os Verdes propõem no texto da Lei de Bases do Ambiente uma série de orientações no sentido da preservação do nosso litoral. Para além disso, os Verdes introduzem maior especificação na Lei de Bases do Ambiente sobre a avaliação de impacto ambiental. Consideramos que o texto atual não foca suficientemente a sua importância para a tomada de decisões políticas, e é importante que fique expresso que este instrumento é determinante para a própria formação das decisões políticas. Propomos, por outro lado, uma coisa que tem sido bastante esquecida em Portugal, é que a avaliação do custo-benefício de determinadas obras e determinados projetos sejam avaliados também com os custos da degradação ambiental, tendo em conta as potencialidades dos valores naturais para o desenvolvimento. É um fator que tem andado permanentemente esquecido na tomada de decisões políticas. Viramos também esta Lei de Bases do Ambiente para uma questão estruturante para o país, o mar. Assim, os Verdes propõem a prevenção dos ecossistemas marinhos e da sua biodiversidade, e, simultaneamente, um sistema de vigilância marítima e costeira em toda a faixa litoral, e também a definição de corredores marítimos que afastem de uma forma significativa o transporte de substâncias perigosas da nossa zona costeira. Também em matéria de energia, nós consideramos que devemos acrescentar mais na Lei de Bases do Ambiente, e, por isso, propomos que a produção energética seja baseada na poupança, princípio fundamental, na eficiência, princípio também fundamental, e na diversificação e descentralização de formas de produção renováveis. Renováveis é o que propomos, justamente para poder afastar lógicas de nuclear em Portugal. Sobre a água, reforçamos o princípio da utilização eficiente do recurso água, fomentamos a necessidade de uma rede de reutilização, é preciso partirmos definitivamente também para essa lógica, e defendemos, na nossa proposta, obviamente, a gestão pública da água única, compatível com uma utilização racional deste recurso tão vital à vida. Propomos nós, verdes, também um combate eficaz à especulação imobiliária e a enriquecimento dos indivíduos decorrentes da classificação e da reclassificação de solos, quantas vezes com enormíssimos impactos ambientais, de uma forma negativa, naturalmente. Propomos também que a produção seja feita em função das necessidades de consumo e não em função de interesses económicos que tantas vezes levam a um sobreconsumo exagerado e extraordinariamente negativo ao nível ambiental. Esta nossa proposta implica uma produção a uma pequena escala, uma produção mais localizada e tem como consequência, naturalmente, também uma menor produção de resíduos. Introduzimos também o princípio da utilização dos recursos naturais que assegure direitos e necessidades das gerações vindouras. De facto, esta Lei de Bases do Ambiente, sendo de 1987, não transpõe ainda para o seu texto o conceito de desenvolvimento sustentável tão batalado e introduzido na altura da Conferência do Rio e nós consideramos que é importante que este princípio seja também introduzido nesta lei. Escrevemos também uma série de instrumentos de política de ambiente que não constam atualmente na Lei de Bases do Ambiente e damos uma maior valorização nesta lei ao associativismo para o ambiente. As conhecidas ONGA devem ser chamadas a participar como verdadeiros parceiros das políticas ambientais e julgamos que a Lei de Bases do Ambiente lhes deve fazer esse justo reconhecimento da importância social que têm. Senhoras e senhores deputados, obviamente que os verdes entendem que as propostas que decidimos introduzir na Lei de Bases do Ambiente não esgotam todas as propostas que podem surgir e por isso consideramos que é extraordinariamente importante fazer um debate na especialidade muito intenso, muito diversificado e muito alargado de modo a que possamos atingir um objetivo de criação de uma Lei de Bases do Ambiente bastante sólida e bastante robusta. Dirão talvez alguns senhores deputados, mas com tantos problemas que hoje existem no país, é assim tão fundamental rever agora a Lei de Bases do Ambiente e a resposta dos verdes é sim, absolutamente sim, especialmente num país onde não há definitivamente Ministério do Ambiente. foi engolido em toda aquela amálgama de competências do designado Mamaote, para não ter que dizer o nome todo, onde definitivamente as questões ambientais foram totalmente aniquiladas e onde todos os dias, em nome de outros interesses neste país, se fomentam problemáticas ambientais extraordinariamente graves. É por isso que os verdes consideram que é preciso gerar maiores potencialidades de desenvolvimento, é preciso garantir um futuro mais próspero e desta forma e com estas opções políticas deste Governo absolutamente inexistentes e só feitas em função de grandes negociatas, não vamos lá. É por isso que introduzir o ambiente na agenda política é determinante, porque é de desenvolvimento e de futuro que estamos a falar. O desejo dos verdes, assim, senhoras e senhores deputados, é que se construa uma lei de bases do ambiente sólida, robusta, como disse, que seja ela própria fomentadora de melhores políticas para o ambiente, por forma, ou por parte, aliás, dos poderes públicos. E neste caso concreto, num caso de inexistência absoluta de políticas para o ambiente, o importante é começar e continuar a exigi-las de uma forma muito séria e viamente. Muito obrigada, senhora Presidente.